Bom gente, vamos mostrar mais um carro aqui pra vocês? Acho que aqui no canal a gente não tem nenhum vídeo de um ônibus da Reunidas Paulista Estamos aqui com o carro 150616 Este aqui é um carro que ele é totalmente semileito Totalmente semileito Vou mostrar ele aqui por fora pra vocês Ele é Scania K440 provavelmente Ó, identidade visual aí da Reunidas E aí, tudo bom? Vamos entrar lá dentro pra gente conhecer o carro Bom Salitário Tiro? Peraí Ó, aqui embaixo são 4, 8, 12 poltronas Bem apertadinho aqui Ó, aqui no fundo tem uma geladeira Tá com água Ó, o carro tem esses acessórios aqui pra você pendurar sua bolsa Vêem Bom, não tô vendo portas USB aqui Mas tem uma tomada 110 volts aqui no meio das poltronas E tem outra tomada ali No porta pacotes No porta embrulho Porta USB Realmente Realmente Se tem Eu não encontrei Vamos lá em cima Que aí eu mostro a reclinação do carro ali pra vocês E E um pouquinho ali do espaçamento das poltronas, né? Bom, vocês já viram ali o sanitário Aqui logo na subida aqui pro salão de cima tem uma lixeira, né? Você pode acionar com o pé ali Aqui em cima é semileito também Aqui tem 44 lugares Por conta da pandemia, provavelmente a Reunidas instalou essas cortinas aqui Pra servir aqui como isolamento entre os passageiros Poltrona normal, G7, né? Que vocês já conhecem Aqui tem um espaço aqui Pra geladeira ou lixeira É Até agora só senti falta mesmo das tomadas USB Mas são compensadas aí com Com as tomadas, né? Tem tomadas inclusive no porta embrulhos aqui Tem tomadas aqui embaixo também, ó Então Trouxe meu sobrinho aqui pra Servir aqui como um testador de poltronas pra gente hoje Pedir pra ele reclinar a poltrona aqui pra gente Pra gente ver aí o O grau de reclinação dela Ó Reclinação boa, hein, gente? Semileito de verdade Tem alguns que reclinam mais? Tem, hein? Mas semileito de verdade Tem a cortina ali também, ó Pra te deixar isolado ali Do passageiro que viajar Do seu lado E é isso aí, galera Tem uns monitores também, né? Esse carro aqui como ele é Serviço único É um carro mais fácil de ser alugado aí pra Pra turismo, né? Então Tem esses monitores aí Pra passar um entretenimento a bordo, né? Hoje em dia nas viagens rodoviárias já não é mais tão comum Pouquíssimas empresas passam filme, alguma coisa a bordo Mas em turismo ainda é bastante utilizado Só finalizar aqui Mostrando aí a identidade visual da empresa É o carro 15-06-16 Esse Aqui como os carros ficam Bem juntos, né? Fica até um pouco difícil assim De De mostrar mais Uma imagem mais ampla aí pra vocês, né? Mas é isso aí, galera Deu pra apresentar o carro Daqui a pouco eu volto aí com Com mais um